Sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica e a medicina tradicional chinesa, mas liga tudo isso com a física quântica, a medicina quântica e o que há de mais moderno nas áreas das terapias, da saúde, da saúde de uma maneira geral, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui que saúde, qualidade de vida e bem-estar são sinônimos, na verdade, tudo mesmo, são palavras diferentes para o mesmo conceito. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes foi criado originalmente em 2019 para ser esse resgate das medicinas ancestrais, ligando com as medicinas modernas em 2009. Em junho de 2009 fizemos 10 anos de transmissão ininterruptas pela Altivi. Agora nós estamos há um pouco mais de um ano aqui na TV Guarulhos e também na TV aberta de São Paulo. A partir de agora teremos uma hora de programação, sendo que essa primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, analógico, canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras geralmente, às 11 da manhã. O Salutes também é apresentado, como eu disse, todas as segundas-feiras, agora às 12h30, ao vivo pela Altivi. Para quem está sintonizando pela primeira vez, como eu disse, quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista, formado pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Eu fui professor e diretor da entidade e com título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, portanto, do Hospital das Clínicas. Além disso, eu fiz pós-graduação em Ciências Clássicas e Acupuntura, para poder, inclusive, dar aula, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o Ibral, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado em diversos cursos de Florais Quânticos, pós-graduação em Física Quântica e Biorresonância Aplicada à Saúde, e também faço, fiz o ano passado e estou fazendo esse ano também, o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do Salutes aqui na TV Guarulhos. Muito bem, o assunto de hoje é um assunto, absolutamente novo, que eu estou trazendo uma autoridade nesse assunto, um grande estudioso, que é sobre os fungos, o que é fungo, e principalmente o que é um derivado deles, o que é um derivado deles, que são as micotoxinas. Eu tenho um grande prazer de receber meu amigo, meu amigo, Dr. José Lopes Fernandes Neto, amigo, colega, que é médico com formação em urologia, tem curso de pós-graduação em nutriendocrinologia e também em medicina integrativa, com o Dr. Laíri Ribeiro, atualmente dedicado ao estudo de fungos e micotoxinas, seus impactos na saúde. Ele teve muitos estudos, eu conheci ele quando estava fazendo uma grande verticalização no estudo sobre diabetes, e também no estudo sobre câncer. Muito boa tarde, Dr. Neto, é um grande prazer recebê-lo aqui. De verdade. Seja muito bem-vindo. Para mim, é uma honra muito grande estar com você. É um amigo que eu acompanho há muito tempo, um trabalho que veio se consolidando de uma forma muito forte nesse resgate dessas novas medicinas, principalmente essas medicinas ancestrais, que vão ter um papel muito importante, já estão tendo, de agora para frente, cada vez maior. ligado, inclusive, com o que há de desenvolvimento nas áreas, né, Dr. Neto? Exatamente. Então, para mim, realmente, é um convite muito honroso, porque eu fiz questão de vir atender e, assim, me preparei para isso, venho me preparando já de algum tempo. Há alguns anos, né? Você me convida para vir aqui há mais de cinco anos. É verdade. Eu queria estar bem maduro e para trazer um tema que talvez acrescentasse alguma coisa na medicina. Eu tenho a impressão aí que você, hoje, você vai marcar um espaço, um espaço de uma largada muito forte que vai vir na área médica com relação a uma mudança quase igual a que teve essa telefonia celular, a internet, hoje nos meios de comunicação. Então, a gente sabe que hoje tem uma, principalmente, dentro desse campo dessas doenças crônicas, a medicina se especializou, se aperfeiçoou muito, se tecnificou muito, mas a gente ainda resolve muito pouco. Você vê hoje esse crescimento explosivo de obesidade. A gente não via isso aí como médico. A gente não via isso aí ocupando as manchetes e ocupando aí essa parte dos hospitais e isso aí só crescendo. Daí você vê com relação a diabetes, com relação a câncer e Alzheimer, isso aí tomou proporções gigantescas e hoje se gastam enormes fortunas. Isso aí, provavelmente, isso é sabido hoje que vai quebrar todos os sistemas de saúde do mundo se continuarem nesse modelo. Não tem dinheiro suficiente para bancar o prejuízo. Hoje, os números de diabetes, um exemplo para a gente começar a nossa conversa, eles são 100 milhões de diabéticos na Índia. Na China, são 60 milhões de diabéticos na Índia. E vai por aí afora e todo esse pessoal tomando remédio e essas doenças, elas continuam evoluindo, ocupando cada vez mais os hospitais, esse pessoal padecendo e no fim morrendo. Os números de câncer, eles não são diferentes. Se fala em novas drogas, novos medicamentos, mas o que a gente viu, o tratamento nesse tempo todo, ele não mudou. Esse pessoal continua sofrendo e a maior parte continua morrendo. Daí você vê hoje essa incidência, eu acompanho alguns programas seus com relação ao Alzheimer, esse último, só cresce, só cresce, ninguém sabe de onde isso vem. E pior que isso, ninguém sabe como tratar isso aí. Uma coisinha ou outra aqui, como a microdose de nítio, mas... São tratamentos aí, mas de resultado todos. E daí você vê aí crescimento de autismo, uma hipertensão que você pega de quanto tempo que isso só aumenta, não é resolvido. Então, tem alguma coisa que aí realmente precisa ser revista e ser mudada. E investigado. Você é um grande pesquisador, né? Exatamente. Grande pesquisador. Então, isso daí, se você não sabe a causa, não tem jeito de você saber o tratamento. Sim. Então, isso aí hoje, é como fala o doutor Laís Ribeiro, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito o trabalho dele. Acabou virando o meu mentor. E, no sentido, nós estamos procurando a carteira no lugar errado. A gente está procurando dentro do poste onde ele tem luz, mas não foi onde ela foi perdida. Então, eu tenho, dentro das atividades outras aí, então, eu tenho aí uma atividade como médico, que eu vou exercer ela por aí 40 anos. Eu fui graduado lá na Faculdade de Medicina do ABC, depois vim para o Hospital dos Servidores, fiz residência de cirurgia, depois disso fiz urologia, e daí fui para o interior e trabalhei 30 anos dentro dessa área. E, por fim, eu estava querendo já me aposentar, parar, eu tenho uma atividade de agropecuária, uma atividade de campo. Mas, no período, eu comecei a acontecer algumas coisas comigo, estava perda de energia, eu não estava me sentindo bem, e eu tentei, daí, voltar para estudar, passei em vários colegas, e não estava havendo solução. E, para entender isso daí, daí me apareceu um quadro inicial de pré-diabetes, diabetes, de diabetes tipo 2. Então, foi na época que eu vim para o doutor lá ir, para fazer um curso com ele de hormônios, e com isso eu acabei fazendo uma pós-graduação com ele, e os estudos aí continuaram a partir daí. Daí eu tenho a felicidade de ter uma esposa que tem uma formação em veterinária. E daí, assim, ela acabou fazendo essa especialização também dentro dessa área de medicina integrativa, que não só ficou no Laíra, ela foi para a medicina quântica, foi para o doutor Vitor Matos, lá de física quântica também, nós fizemos, acabamos fazendo vários cursos. E aí, nessa época, que eu começo a acordar para fungos. Entendeu o que é? O fungo produz essas micotoxinas. Agora, o fungo faz parte da natureza, ele faz parte, inclusive, do processo de produção, inclusive de alimentos e etc. Exatamente. Como é que o fungo ele come? Porque, assim, é que nem os metais. Alguns metais são importantes, mas depende da carga e da associação iônica, pode criar uma toxicidade, pode criar um problema. Por exemplo, o zinco, o próprio ferro. O que é o fungo? O fungo é dentro dos enos. Ele tem aí o animal, o vegetal, ele ocupa um espaço aí importante, dentro da natureza. E o fungo, ele não está aí por acaso. Então, ele tem uma importância muito grande. À medida que você vai estudar ele, eles são milhares, eles são milhões de tipos hoje catalogados. E eles têm um papel muito importante, que é realmente que esse retorno de todos os humanos, a hora que morrem, então eles vão ser decompostos pelas bactérias e pelos fungos e as aves. Então, se você for ver, assim, esses fungos, eles realmente estão por aí tudo. E o conhecimento nosso, na área médica, com relação ao fungo é muito limitado. Você entendeu? A gente acha que fungo, eles estão ligados a algumas doenças, às vezes poucas doenças, as tuberculosas, com as micoses pulmonares, micoses de pele, e alguma coisa até de intestino. Mas o papel é muito maior. Haja visto, que daí me chamou muito a atenção, o cuidado que tem o pessoal da veterinária e o conhecimento que eles têm com relação a isso, que é muito superior ao da área médica. Aliás, a veterinária, o Alexandre costuma dizer isso nos cursos, como o animal não fala, o veterinário tem que ter um raciocínio clínico muito mais apurado que o raciocínio médico. Você vai tratar de um indivíduo, entre aspas, de um animal, sem saber o que, sem ouvir a queixa. Ou, como é que vai fazer? Como é que você vai saber a queixa? A queixa quem traz, geralmente, é o dono do animal, mas o veterinário tem que ter uma agudez na anamnese e fora do comum, né, doutor? Talvez até por isso que eles estejam animados. E daí, assim, a gente mexe com gente e eles mexem com diversos tipos de animais. Então, olha lá, cavalos e movinos e porcos, suínos, aves, peixes e camarões. Então, na época, me apareceu daí esse cuidado de ver o que essas doenças fúngicas provocavam nos animais. E a grande preocupação deles e o pessoal da indústria de alimentos para animais, que são hoje aí um fornecimento grande para a gente de proteína, né? Então, vem via animal. E o estrago que dá aí essas toxinas dos fungos provocavam nessas criações. Agora, as toxinas são o quê? Provinientes, são os dejetos da própria vivência do fungo? É um dejeto? Ou é quando ele morre que ele produz a toxina? O que é o mais grave dos fungos em relação à micotoxina? Todo tipo de fungo ele produz uma micotoxina. Como eu te falei, eles são milhões. Para você ter uma visão melhor do que é isso, então, dentro da indústria de alimentação animal, então, são usados, vem da parte de cereais. principalmente por causa dos cílios, etc. Trigo, soja, milho, arroz. Então, isso daí é usado para compor os alimentos. Então, essas lavouras, dependendo da estação que elas estão, elas são infectadas por algumas variedades de fungos. E esses fungos, daí eles produzem essa substância química que é a micotoxina. Então, para você ter uma ideia, isso daí começa mais ou menos em 1960, que foi o start do pessoal na Inglaterra. Morreram, numa só leva, 100 mil perus. E esse pessoal ficou louco, que não estavam conseguindo descobrir do que esses perus tinham morrido. E daí se chegou à conclusão é que eles tinham morrido por causa de uma contaminação de aflatoxina, que daí é uma micotoxina produzida pelo amendoim. Que, aliás, é uma das, a aflatoxina é uma das grandes micotoxinas que agridem o homem, inclusive. Exato. É aqui, hoje, ela tem aí a toxina que mais é, é mais presente de todas as outras. E daí, esse pessoal, nesse estudo, começou daí ver a origem disso e começaram os laboratórios fazer levantamentos de estudo dessas toxinas. Então, se você deve já ter tido a oportunidade, você vê, tipo, um milho mofado, aquela parte preta, então, daí essa coisa começou a evoluir de forma que eles descobriram que daí todos os grãos, milho, trigo, soja, eles, todos eles, eles têm um percentual de contaminação de micotoxinas que não é pequeno. E essas micotoxinas, essas secreções desses fungos, elas aparecem quando têm transtornos de umidade e transtornos de temperatura. então você vê que a nossa produção de grãos aí de um tempo pra cá ela cresceu muito, ela mecanizou muito e daí todo esse grão, ele acaba, durante a lavoura dele, ele passa a ter contaminação e daí dentro do transporte. E isso migra até o produto final. Você entendeu? Então, por exemplo, um grão desse que ele vai pra uma ração animal, o animal daí vai comer esse produto contaminado. E aí, essa contaminação do animal, depois, se ele for abatido, a carne for consumida, essa toxina, essa micotoxina também vai atingir o homem? Essa toxina, daí o que que acontece? Essa toxina, ela é um veneno muito grande pros animais. dependendo do tipo dela, ela mexe profundamente na parte imunológica dos animais. Então, ela está por trás daí de câncer, ela está e ela mexe muito dentro da da dessa parte imune e dependendo do tipo de micotoxina, ela acaba dando transtornos do ponto de vista de produção. E chega no ser humano que vai consumir essa carne? Ela sai na carne, ela sai no leite, então essa toxina hoje, ela está no queijo, ela está em todos os produtos de panificação, você entendeu? Ela está em todos os embutidos. Nossa! Enfim, e não tem como identificar isso, não tem um aparelhinho que você liga e fala opa, aqui vem a flotoxina. Já tem. Para a gente ter uma ideia daí, é assim, os níveis, isso daí é tóxico, né? Então, para você, hoje, uma toxina, ela é aferida em partes por milhão, por bilhão e por trilhão. Por bilhão e por trilhão. Eu vi na sua pauta, ele mandou uma pautinha aqui toda, cheia de várias perguntas, eu vi. Um, é o PPM, PPT? PPB e PPT. PPT. Então, isso é muito difícil de... Avaliar. É difícil de ser avaliado. Então, para a gente calcular hoje o que é uma infestação em partes por milhão. E daí, bilhão e trilhão, seria mais ou menos você ter três colheres de sopa numa piscina olímpica e você tentar achar esse... Três colheres de sopa numa piscina olímpica? E você tentar achar esse produto. Ou você ter uma carreta com 40 toneladas, você ter três... Três grãozinhos. Três graus. E ela com um... Três grãos é tolerável, cinco grãos não é. Então, eu vou, depois de passar em mãos, hoje já tem a nível de mercado, nessa parte veterinária, extremamente... Pessoa extremamente cuidadosa nisso. Então, a Visa hoje já está atenta para isso e todas as indústrias de ração estão atentas para isso. E todos os alimentos humanos teriam que ter esse tipo de controle, que aqui é um controle subliminar. A gente como médico não sabe, eu não sei se você tinha conhecimento disso daí, mas isso fora, por exemplo, hoje, o leite produzido na Argentina, no Uruguai, ele não entra na Europa. E essas detecções, elas vêm até cinco partes por bilhão. Então, de zero a cinco, ele está desprotegido. E eles acham se tratar as crianças com isso pode ser focos de doenças. Doenças neurológicas, geração de câncer e de... Então, é... Eu vou pedir uma pausa para o doutor Neto, ele estudou tanto que agora, antes de encerrar a primeira meia hora do programa, eu tenho que fazer alguns comunicados, eu vou receber um presente. Pelo jeito, eu creio que ele se preparou tanto que nós vamos fazer uns três, quatro programas para tratar todos os assuntos que aqui foram tratados e lidados e etc. Eu vou pedir para o Lucas, que está pilotando o nosso GC, o Jonas está dando apoio aqui no estúdio, Lucas, por gentileza, vamos colocar nossos GCs, nossas mídias sociais, arroba jcbaldã.acupuntura, este salutes, os dez anos de altivir, dez anos e meio, mais um pouco de um ano e pouco aqui na TV Guarulhos e na TV aberta, podem ser vistos em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas, os dez anos estão disponíveis aí, quem estudar, viu, Neto, quem vê todos os programas já recebeu um diploma de, antigamente era pós-graduação, agora é mestrado. Mestrado. Nossa loja virtual, loja.jcbaldã.com.br tem aparelhos de ozônio, eu precisaria saber se o ozônio, o ozônio para metal tóxico e vírus e bactérias, ele funciona muito bem, eu não sei como mensurar as micotoxinas. Ele trata a micotoxina, ele trata. É um dos principais tratamentos, o ozônio, dá para tratar, limpar a micotoxina, olha que interessante, nós temos um ozonizador de alimentos ali, que eu tenho usado muito, a gente faz suco verde, ainda que os produtos sejam orgânicos, eu ozonizo tudo antes de fazer o suco, porque limpa mesmo. Você tem a zeolita também, lá no zeolita. É, a zeolita é maravilhosa. Excepcional. Excepcional. Para marcar a consulta comigo, é o 97, repete para mim, o 977192266, esse é para marcar a consulta comigo, manda o WhatsApp, 977192266. Tem mais GCs, não? O site, www.jcbaldan.com.br e tem o curso da nova ciência também, né? Que é isso? Da nova ciência, exatamente. O próximo módulo será o módulo 5, não, desculpe, módulo 4, não, não, está errado isso aqui, onde que está? Eu acho que está errado isso aqui, essa data aqui está errada. Módulo os minerais e a micronutrição, módulo 4, os minerais, a micronutrição e a saúde usando o Potentizer, dia 14 e 15 de dezembro, no Hotel Pestana. Os interessados podem ser, tanto o EAD, ensino à distância, quanto o presencial. O presencial é muito legal, porque vem médicos, colegas aí, terapeutas do Brasil todo, a gente faz uma verdadeira festa. Os interessados, 956-8758-35, 956-8758-35, 3904-9832, 3904-9832, para falar com a gracinha da Lauren. Agora eu quero receber meu presente, antes de a gente encerrar. Aliás, não são um presente, são três grandes presentes que eu vou receber aqui agora, sem contar a gasolina que eu recebi também. a gasolina, mas isso aí é impublicável. O que eu vou ganhar aqui, doutor Neto? Bom, não, eu vou te dar um presente aí, que para a gente, aí médico, para os pesquisadores, o pessoal vai ficar muito atraído. porque eu já vi. São as rotas metabólicas do corpo. Então aqui hoje estaria tipo um Google Maps do corpo humano, para você daí fazer fazer um uso, isso daqui teria. Vou pedir para o... Olha só isso aqui. Olha o tamanho desse mapa. Vou pedir para o Jonas, está aqui para ver se dá... Segura a outra ponta. Isso aqui, tudo a rota metabólica, é isso? Isso aí é tudo que acontece no corpo humano, nas bactérias, nos fumos, nas plantas, e nos humanos. Com cada uma das reações... Todas as reações. Aí você vai ver, tem todas as reações, tudo que está envolvido, todos os passos aí, e todos os passos aí, e a sequência disso, nós vamos entrar para dentro da cela, você vai ver o que acontece dentro da cela. uma riqueza de detalhes. Isso aí dentro do conhecimento nosso hoje, é uma área aí bioquímica, que vai estar no livro do Leninger, muito compartimentado. Então você vai ver isso por folha, você tem que entender, estudar muito. Isso aí está de uma área geral. Isso aqui é maravilhoso. Você sair daqui hoje, para ir para Nova York, ele vai te perguntar se quer ir de avião, de carro, de navio, de bicicleta, e vai te dar todos os roteiros. Os roteiros e como chegar. E tem mais um ainda. Daí na sequência, essa da parte celular molecular, que é a parte 2 desse mapa aí, que daí é tudo o que acontece dentro dos processos celulares. Eu vou ter que passar as férias estudando agora, é isso que você está arrumando para mim. Você põe na parede, e cada um que vê aí, você vai perguntar onde é que está no mapa. Mas também se chegar aqui, descobrir aonde que está a deficiência enzimática, qualquer tipo de rota, se você pegar aonde é que está o problema, você é capaz de tratar tudo, né, doutor? Então, isso daqui hoje, ele é do conhecimento. Isso aí foi feito pela rocha, de todos os laboratórios. Então, por exemplo, uma determinada enzima aí, que é um derivado de fungo. Então, a estatina. A estatina é um remédio derivado de fungo. Foram pesquisados aí 2 mil fungos, o japonês que pesquisou, isso se chama Kiraendo. E ele descobriu uma droga chamada Lovastatina, que bloqueava o colesterol. Então, ela bloqueava uma enzima, e daí para frente derrubava toda a cadeia. E a partir disso, desenvolveram outras drogas com esses princípios. Então, se você toma isso hoje, você abaixa o colesterol. Mas você não só abaixa o colesterol, você vai abaixar outras coisas. E os remédios hoje, que são usados para a próstata, para subir a pressão, baixar a pressão, vão estar todos aí. Isso tudo, e agora é o grande pulo do gato, isso tudo são mediados por enzimas, vitaminas, coenzimas e minerais. Deixa eu só terminar aqui. Espera só um minutinho, Neto, por gentileza. Que aí é até bom isso, porque o pessoal da TV Aberta tem que vir nos assistir na TV Guarulhos, como eu falo, toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu peço para vir aqui assistir. O pessoal da TV Aberta nos assistir aqui na TV Guarulhos, porque a segunda parte, agora é que vem o pulo do gato. O pessoal da TV Aberta vai ter que vir aqui para a TV Guarulhos, ou nos assistir nos canais do YouTube. Então, nesse final dessa primeira meia hora do programa de hoje, eu despeço-me aqui do clube de São Paulo, da TV Aberta, do canal 9 da NET, convidando vocês, então, para vir para a TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou por intermédio das nossas páginas do YouTube. Você poderá acompanhar o restante desse programa, o pessoal da TV Aberta, nos canais do YouTube, e acompanhar a gente aqui na TV Guarulhos. muito bem, hoje eu estou entrevistando o prazer, com muito prazer, o doutor Neto, que eu estou para trazer há mais de 5 anos no programa. Ele se preparou tanto, que vamos ter que fazer 4, 5 programas. Já estamos na metade do programa, não estamos nem na introdução, na pergunta 1. Então, na pergunta 1, ele me mandou 18 perguntas. Então, para vocês verem o quanto que ele se preparou. Vamos lá, doutor Neto. Então, o pulo do gato... E esse é o pulo do gato. Se eu te ligo, nos Estados Unidos, no seu celular, do meu, só toca o seu, independente se você estiver num estado de futebol, ou agremiação que você tem. Então, isso tem um código, tem uma chave, que, traduzindo para cá, seria essa enzima. Então, hoje a gente tem em torno de 30 a 50 mil enzimas conhecidas, que, sem elas estarem funcionando bem, as reações não ocorrem, ocorrem parcialmente. Então, na realidade, a sobra disso, o excesso disso, está ligado hoje ao aparecimento dessas dessas. Então, aqui você vai levar um aperitivo. Você vai ver dentro desse mapa, mestre primeiro e do segundo, que aí você tem números no meio. E esse número, cada um corresponde a uma enzima. Então, seria tipo você desmontar uma turbina de um avião para um engenheiro. Marcando as peças. Fez o mapa para construir, ele é capaz de entrar lá dentro, trocar aquela peça e refazer. Então, eu vou passar em mão sua, talvez seja uma das poucas vezes que isso ocorra na medicina e no ar, para esse acesso... Esse aqui é um momento histórico. ...de mais pessoas. Eu acho que o seu programa, talvez esse nosso, ele vai ficar marcado. Eu acho que é a primeira vez que, do ponto de vista médico, se fala nisso. O pessoal médico, ele chega um pouco até fungo. Então, hoje, na medicina, a gente tem conhecimento desse tamanho de bactéria, desse tamanho de vírus, desse tamanho de fungos, de micotoxina, quase nenhum está hoje dentro da veterinária. E essas micotoxinas, aquilo que eu falei para você, a gente estima hoje que tem em torno de 3 milhões de fungos. E grande parte deles catalogados. Cada um fazendo uma micotoxina, e daí você jogando ela dentro desse material que eu estou te passando, você imagina a enormidade que isso é, e a implicação que isso vai ter para frente. Nossa, maravilhoso. Então, eu espero que você faça um bom uso disso daí. Eu acho que é uma coisa para a gente, para divulgar. E como eu te falei, do celular, né? Então, esse conhecimento hoje, ele acorda de volta aí, talvez, essa física quântica que estava adormecido, o grande funcionamento da homeopatia, da acupuntura, que a gente está atuando nessas vias aí, e às vezes sem ter esse tipo de conhecimento. No texto que você havia preparado para mim, doutor Nath, você falava que tinha, tem aqui várias, 500 perguntas aqui. As cinco micotoxinas mais conhecidas e importantes, mascaradas, inclusive. É. As cinco toxinas mais importantes aí, elas são a aflatoxina. Aquela que você já falou. tem a Z-arenolona, deoxinivalenol. Esses nove são estranhos para você, né? E daí, são só cinco. Daí, fumonifina, ocratoxina, e toxina T2, ou vomitoxina. São cinco. hoje já tem, dentro do conhecimento desses laboratórios de análise, isso aí de 1985 para cá, que ele ganhou o corpo. Então, hoje, os laboratórios que estão na Áustria, entre eles, lá tem o Biome, que é um site para o pessoal entrar, e tem muita informação. e são laboratórios do Japão que conseguem já mapear alguns tipos de exame lisa, exame de HPLC, de high performance de citometria líquida. Eles conseguem mapear e identificar essas toxinas. Então, hoje, no mundo, nós temos, por exemplo, relatórios, se pegar do ano 2019, se tem o quanto a produção de cereais está afetada, e isso desce até 2004. E essa contaminação não tem como controlar, porque isso vai em... Ela é sabida, como isso depende de faturas climáticas, depende do transporte, da umidade desses grãos, ela conhecida, ela já é controlada. Então, esses laboratórios conseguem mapear, então, eles conseguem comprar, dependendo para onde eles compram, de lugares menos contaminados. E hoje, dentro da indústria veterinária, tem tratamentos. Então, hoje, tem empresas especializadas, tipo essa que deve ter mais umas cinco ou seis outras, que elas conseguem tratar as rações. Então, dentro desses tratamentos, a zeólita para a gente, lá desses silicatos, que é uma novidade no Brasil, e mesmo para outros tratamentos fora, ele é um dos grandes tratamentos para inativar a micotoxina. A zeólita. A zeólita. já estão aparecendo... Isso é uma autoridade que está falando, uma autoridade, o doutor Neto, uma autoridade falando isso. Quero aproveitar o corte, doutor Neto, com a sua permissão. Verônica Lira, Lira Janguer, Janguer Amar, eu acho que é assim, Verônica, se eu não me desculpe, realmente, esse programa é um mestrado, parabéns, abraços, desde a Suécia, ao vivo, lá na Suécia. Então, esses laboratórios hoje estão na Suécia, no mundo, eles têm esses relatórios anuais, onde eles mapeiam toda a contaminação que vem nos grãos. E, em função disso, daí hoje já estão saindo tratamentos, então já tem tratamentos. Então, assim, a ração que você compra para o seu cachorro, ele já tem zeólita para prevenir de micotoxina. Então, aqui no Brasil, hoje, nós temos aí nomes que vão ficar muita evidência para frente. Então, o pessoal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, nessa faculdade, de a tempo, eles têm um laboratório que se chama LAMIC, Laboratório de Micotoxina. Atrás, lá, tem um cientista, professor Carlos Malma, ele tem um trabalho aí muito grande com relação daí à identificação e à neutralização. E ele tem na internet uma aula excepcional. dentro dessa aula, ele conta uma história de um pessoal que tinha uns cachorros de estimação e os cachorros morreram. E ele ligou a uma ração, até uma ração de cães muito famosas. Daí foram levantar, eles tinham morrido por causa dessa aflatoxina. Isso deu uma indenização aí grande. E hoje, nos Estados Unidos, o pessoal está já acordado para isso. esse ano ocorreu pela primeira vez no mundo. Juntaram 50 especialistas e fizeram daí um summit só sobre micotoxina. Então, estão começando a se estabelecer. Daí tem um médico americano chamado Shoemaker, que é o grande nome. Esse médico já de algum tempo, ele se defrontou, ele trabalhava numa região dos Estados Unidos, que tinha um lago, e começando de uma hora para a outra morrer os peixes. E daí o pessoal do entorno do lago também ficou doente. Ele detectou que era em função disso. E daí ele teve a felicidade dentro dos tratamentos, ninguém sabia o que fazer. Um dos pacientes dele, porque isso provoca diarreia, provoca vômito, provoca temores, febre. Então, tem uma série de coisas que às vezes o indivíduo está doente e não sabe nem do que está doente, além de uma fadiga extrema. E esse indivíduo com diarreia, daí ele usou colistiramina. Esse colistiramina é uma resina e o indivíduo melhorou. E daí não só melhorou da diarreia, mas melhorou do quadro de confusão mental dele. E daí ele foi ver o quê? Que daí um dos tratamentos são os dos binders. São substâncias que se ligam a essas toxinas, que é o caso da zeólica, que é o caso do bentonite clay, que é uma lama americana, que é o caso do carvão ativado. Então, hoje, como essa intoxicação é uma intoxicação muito pequena, de longo prazo, então, hoje já se acha que isso aí está por trás dessas doenças que começam há 15 anos atrás, como o diabetes, como a hipertensão que o indivíduo ficou hipertenso e ninguém sabe do quê. Então, essas micotoxinas, a hora que você começa a estudar elas, você vai ver essas partes por milhão, partes por milhão, acumuladas em 15 anos, elas acabam intoxicando o indivíduo. Então, isso hoje está por trás dessas teatoses nos porcos. Esteatose hepática, inclusive? Esteatose hepática. se vocês forem ver essa parte do estrago que isso aí faz na veterinária, enorme, ela destrói o fígado, dá feridas no intestino, toda essa parte ligada hoje a essa cibo que fala, essas doenças de absorção intestinal. Deve favorecer, inclusive, a proliferação de vermes, inclusive, porque está criando, fica criando portas. É, a micotoxina, ela é lesiva. Então, hoje, essas aftas são feridas, ela provoca feridas no intestino, lesões na bexiga, o seu filho que é ortopedista, essas lesões articulares que ninguém explica. Chega uma hora todo mundo fica com as articulações nos joelhos, com esse volume que tem aí de artrite. E daí, isso indo para esses tratamentos hoje. A molde do que se faz na veterinária, na veterinária, na indústria de ração, tem isso controlado e eles conhecem. Então, se consegue com esse tratamento. Esses binders, zeulita, colestiramina e outros. Daí, você tem aí tratamentos com enzimas. Daí, se acha hoje que todos esses tratamentos que funcionam para subir a imunidade, eles estão ligados a isso. Então, hoje, por exemplo, tratamentos com vitamina D, esses óleos essenciais, esses tratamentos ancestrais, na realidade, eles fazem essa remoção da toxina. O senhor toma zeólita, zeulita? Tomo. Tomo e, assim, tive um benefício excepcional. Percebeu? Essa zeólita, ela vai aparecer se tiver oportunidade um dia. Tem uma professora aqui em São Paulo, da Escola Paulista, ela chama-se Shinzato. é uma japonesa, ela acho que é uma autoridade zeolita, clinoctilolita, dentro de São Paulo. E a Shinzato, elas estudam isso há muito tempo, aqui no Brasil tem jazidas disso, as jazidas melhores e mais puras estão fora. E essa zeolita, hoje, ela está sendo muito usada na sabéspica para tratamento de água. Então, não só ela queira a micotoxina, como ela tira metais estranho. Então, esses tratamentos de afluxo e fluxos industriais, eles usam muito a zeolita. Então, a zeolita, hoje, o maior uso dela é dentro dessas bombas de tratamento. Que coisa, né? E o... como é que o... a pessoa pode fazer algum tipo de diagnóstico? Todas as doenças crônicas, como disse na abertura, doutor, né? Como o câncer, diabetes, Alzheimer, primeiro, outras doenças, talvez até ligadas à tiroidite de Hashimoto e outras do eixo endócrino, né? Provavelmente, elas estão ligadas à micotoxina. Como detectar exame de sangue? Como é que se faz isso? Essa é uma conexão que começa a se estabelecer agora, né? Dentro do padrão de exames que a gente tem, aí a gente teria possibilidade de detectar como sinalizadores. Então, são exames aí inflamatórios, PCR, mas se acha hoje, por exemplo, o exame ácido úrico, ácido úrico alto é um indicador de micotoxina, que você está intoxicado com micotoxina. Independente da ingesta de proteína animal? Independente da ingesta de proteína animal. Eles acham, por exemplo, que esse ácido úrico, que é essas... esses fungos, eles, na realidade, eles estão presentes em todos esses processos de fermentação. Cerveja, vinho, queijo, essa defumação de carne. E dentro desses processos, um dos metabólicos finais é ácido úrico. Então, tem um livro aqui que valeria a pena você pôr, que é de uma bioquímica americana. Essa mulher vai ficar muito famosa, ela está... corre o risco de ela ganhar prêmio Nobel. É que ela consegue relacionar realmente todas essas doenças com micotoxinas. Com micotoxinas. Daí, diabetes. E tem um outro cidadão, um outro médico, chamado Dr. Constantini. Então, tem alguns nomes que eles vão aparecer. Esse Constantini era um médico do Serviço de Saúde americano. Ele escreveu, foram três livros. Três livros com mil páginas cada um, com mil referências cada um. Então, ligando artériosclerose, a doença com a micotoxina, liga câncer de próstata, micotoxina e câncer de mama. Então, você já deve ter visto aí falar, por exemplo, em termos de câncer de mama. É que os cachorros conseguem identificar as pessoas que têm câncer. E tem alguns cachorros treinados no mundo que eles cheiram. Porque esse câncer de mama, essa ligação dele de fungo, ele emite lá, chamam compostos voláteis. E daí, esses compostos, eles conseguem ser identificados. O Cacurci Ufi, aproveitando o que você está dizendo, pergunta se a acidez e fungos têm alguma relação. Ela tem relação, né? Tem sim. Mas a acidez, provavelmente, é mais ligada. Ele é um território favorável à proliferação fungo. O fungo, ele é de temperatura, ele é temperatura dependente e umidade dependente. Com relação daí à micotoxina, então ela é uma dose muito pequena, nanodose, parte por milhão, bilhão e trilhão. Então ela é muito difícil de ser detectada. Ela não é destruída com fogo. Então você pode aquecer ela a 300 graus que ela continua lá. Ela passa, ela é um composto químico. Então ela é um negócio que uma vez feita é muito difícil daí você remover. E na identificação é só o PCR que... Não, não. Daí voltando para isso, então vai vir exames hoje. A gente teve oportunidade lá com o doutor Laíra, nós estamos fazendo um trabalho junto, até veio um senhor do Japão que está no Brasil hoje, o senhor Hashimoto, que é daquela fazenda... Exatamente, da fazenda Danil. Danil, exatamente. Então esse trabalho hoje, ele é marcado, hoje tem laboratórios americanos, tem alguns na Europa, que eles fazem ácidos orgânicos. Organic ácido de teste. É um dos exames. Seria como analisar o lixo da sua casa e daí saber o que você comeu, o que está acontecendo lá dentro. Então esses exames são feitos em cima em cima da urina que todas essas alterações de metabolismo dessa rota que eu te dei, elas saem coisas e saem marcadores. Então eles conseguem por aí fazer um painel para a micotoxina pela urina. Pela urina. Então esse exame deve dar provavelmente acima de 50 dados. Daí tem esses ácidos orgânicos para outras alterações, vitaminas, daí também eles têm um painel para essa parte de pesticidas, essas coisas que usam em lavoura desses venenos. Lavoura tóxicos. Então deve ser mais ou menos, você deve nesses exames no todo, são uns 800 resultados e a partir daí você volta atrás. Então tem esse Real Time Labs, é um laboratório no Texas e tem um outro no Kansas. então a gente já tem acesso a esses exames. Nesses exames eles não são muito caros e daí em cima disso você pode afirmar com certeza o tipo de micotoxina que está te afetando como humano. Mas o grande problema que vai aparecer com o tempo é hoje com essas construções de drywall, com esses vazamentos, carpete, esses fungos eles estão por aí. Você entendeu? Então hoje por exemplo tem as construções doentes. Então por exemplo determinadas escolas, determinadas igrejas, esse pessoal que está lá determinados prédios acabam todos contaminados. um espaço de tempo ficando doentes. Então tem esses exames de laboratório que podem ser feitos, tem alguns exames de SAG e vocês têm aí hoje dentro dessa área de integrativa com a Alexandre, essa microscopia de campo escuro. Então por aí vocês veem os fungos, entendeu? E esses fungos eles são sensíveis por exemplo dentro desses exames outros que tem aí de bioressonância. Então eu acredito que esses aparelhos que são feitos também vão poder contribuir com isso. Inclusive eu preciso até a gente vai ter essa aula, eu vou até conversar bastante com o Alexandre e dar para a gente ver as aplicações do ProSync por avaliações da aflatoxina e etc. Porque eu sei aflatoxina eu sei que tem. E aqui nós temos em Piracicaba tem esse laboratório da Biom que faz daí esses exames. Eu estou entrando em contato com eles para saber se eles têm condição de analisar líquidos humanos. Estou muito curioso para conhecer esse lado do Malma lá do sul o da Biom eu chamo Alexandre Marquioro vale a pena entrar na internet e ver ele falando de toxina e tem o Luciano Sack que é a pessoa que cuida Marquioro eles estão na alça esses brasileiros são muito famosos lá e o Malma ele tem um trabalho que tem uma doença que dá em cavalo chama leuconcéfalo malácia dá tipo um alzheimer em cavalo esse quadro ele pode ser agudo ou pode ser crônico eles descobriram isso e descobriram numa reação dessa talvez aqui hoje se possa valer pra frente pro pessoal que trabalha nessa área que a capa dos neurônios depende de uma enzima como essas micotoxinas eles são bloqueadores enzimáticos essa enzima é a enzima que está por trás dessa doença dos cavalos então você não dando essa ração de milho almofada pros cavalos os cavalos não pegam essa doença do alzheimer dos cavalos inclusive a neuropatia pode estar ligada a isso está extremamente ligada assim neuropatia hoje tem lá um médico americano não sei se você já entrevistou alguém nesse sentido na cura do alzheimer então ele escreveu um livro recentemente ele chama doutor Daily Bradens tem 80 itens no sentido que às vezes tratando o pessoal volta então o indivíduo por exemplo que está com intoxicação por micotoxina ele tem um diagnóstico igual no indivíduo de alzheimer de cognitividade problema de equilíbrio e esse indivíduo se você tira ele desse quadro tóxico ele se cura mesma coisa com relação a essa intoxicação de metais zinco alumínio então é bem interessante essa Aline Lopes Leal Rocha está mandando um monte de coraçãozinho para o doutor Neto e para mim o Cacuro volta a perguntar sobre o sol se é um bom remédio para fogos deve ser porque se a vitamina D é uma exatamente é sol vitamina D ou zeórica carvão você volta hoje grande parte desses medicamentos que eles dão certo são medicamentos de fogo então se você pegar medicamentos para ácido úrico você volta na base do antifúrgico e o que chama muita atenção é assim é hoje o volume de medicamentos que foi feito em cima disso então por exemplo a vitamina C dependendo do tipo de vitamina C que você tem ela é feita de fungo então na China o pessoal usa um determinado fungo para fazer vitamina C para fazer ciclosporina que é um potente remédio usado para transplante para o indivíduo não ter reação antimilórdia você pega por exemplo todos os antibióticos então assim hoje tem coisas que funcionam por conta dos fumos você vai ver ele funciona porque trata esse fumo ou ele neutraliza a micotoxina quer dizer o fumo também ele é positivo na produção de medicamentos ele tem um espaço positivo alguns alimentos alguns medicamentos você pega hoje a penicilina ela veio de um fungo penicílio então hoje você tem mais ou menos 40 tipos desse fungo de penicilina então você tem alguns do bem e daí eles acham hoje que tem um penicílio citreino que está por trás da origem do diabetes então tem um outro um outro produto de fungo chama Loxane então esse indivíduo quer fazer uma experiência com ratos ele pega ratos de laboratório para ele deixar esses ratos diabéticos ele injeta essa droga entendeu isso os ratos passam a ser todos ficam diabéticos para daí depois entrar nos experimentos mas assim resumindo para você hoje hoje nós temos fungos de microscópicos a 15 quilos são 3 milhões de todos eles produzem micotoxina há 5 que a gente falou essa aflatoxina dom zeralona fumonizina vomitoxina já faz um estrago bastante grande tem 400 que começam a ser estudada se elas dão alzheimer em animais elas dão doenças em peixes tumores nos fígados dos peixes elas detonam o aparelho reprodutivo dos ratos elas detonam as criações de camarão de frango assim a gente como mensagem a gente não pode passar não enxergar mais elas entendeu e talvez assim provocar provocar você talvez seja a pessoa para jogar isso para frente chamar um indivíduo da Anvisa para falar sobre isso um secretário da saúde você acha que eles tem informação sobre isso eu acho que eles não tem ainda entendeu mas não tem jeito de não ter mais não dá mais para escapar hoje você vê tipo lá o canabidiol né e aí tá você teve a felicidade de fazer um programa muito recente em cima disso daí então é um tema que vem então hoje essa química de plantas que era um negócio meio aí tido como alternativo ela na realidade ela tá na base então o canabidiol hoje é uma é uma substância que eles acreditam que ele tá nas plantas para ajudar as plantas e se defenderem então isso aí vai vir para ficar vai vir para ficar olha nós estamos aqui fazendo um programa que com certeza estamos marcando uma mudança num grande paradigma aliás o Salutes ele é ele tá sempre né no seu modéstia à parte né doutor né tá sempre em cima da em cima do fato o canabidiol que agora é um visa parece que ontem antes de ontem a pessoa ah o visa liberou tá tem várias pessoas que já estão fazendo tratamento com o canabidiol é fizemos já tem mais de um mês que fizemos uma entrevista com a doutora Carolina falando sobre esse assunto recentemente falamos de Alzheimer mas este programa hoje com o doutor Néstor temos uma felicidade de ser um grande impulso para a mudança do paradigma da medicina atual né doutor infelizmente assim ó já te falei né se preparou se preparou se preparou vai ter que voltar agora vai ter que voltar o problema é que ele né mora um pouco distante aqui de São Paulo e para fazer conceder uma entrevista mas a gente vai pegar no pé dele para ele voltar em breve para a gente dar uma continuidade nesse assunto porque tem muita coisa que a gente nem começou a falar né doutor então eu gostaria de deixar as câmeras abertas aí para as suas considerações finais e a sua despedida eu assim te cumprimento aí pela qualidade do programa acho que realmente é um programa assim é muito fedido na escolha de suas qualidades é um programa extremamente informativo não só para o pessoal para o público para a sua audiência mas do ponto de vista médico eu acho que hoje você nesse modo de programa alguns que eu acompanho fora aí nos Estados Unidos você está no nível do Mercola brasileiro Mercola é o maior site de saúde do mundo centenas milhares de visualizações e ele começou aí como você ele selecionou temas e trouxe esse pessoal então hoje ele deve ter aproximadamente 20 mil entrevistados em temas diferentes e muito atento a isso então esse do fungo daí você guarda e vai ser talvez o último brinde aí muito em breve você vai estar chamando pessoas aí para falar dessas drogas aí psicoativas que são essas psilo similinas são drogas de fungos que elas vão tomar o lugar para frente desse reibotrio de todos esses medicamentos psicoatóricos danosos são drogas aí feitas de cogumelo a mode do LSD são micro nanotodos que fazem de uma potência muito grande que daí pode ser usada como medicina mas muito obrigado fico realmente honrado ter vindo eu que agradeço que o doutor Neto mora distante não é brincadeira esse número não é mentiroso faz uns 4, 5 anos desde que eu conheci que a gente foi estou com interesse de entrevistar já entrou a vinheta encerrar estamos encerrando então salutes toda sexta-feira 14h30 aqui na TV Guarulhos e na Altivi 12h30 então até sexta até segunda até sexta até segunda muito obrigado doutor Neto muito obrigado bom final de semana a todos tchau